Olá, minha bisavó e meu avô contam que há muitos anos atrás eles moravam em uma fazenda no interior do Paraná e a família era grande e cada dia era a vez de um buscar água em um poço que ficava próximo a um campo onde tinha uma cerca com alguns gados. Minha bisavó conta que nem ela e nem os irmãos mais velhos permitiam que os irmãos mais novos fossem sozinhos, sem a companhia de um adulto e um dos que fazia parte dos mais novos era o meu avô. Meu avô com seus 12 anos não gostava de ser protegido e já queria se tornar um homem até que um dia minha bisavó não se sentia bem e estava só ela e meu avô. Fora, alguns irmãos bem novinhos em casa. Os filhos mais velhos trabalhavam na fazenda para colher o plantio e não tendo opção pediu para o meu avô, que era o mais velho dos irmãos que estavam presentes em casa, para buscar um pouco de água. Ela explicou um outro caminho, um pouco mais longe, mas que daria para o poço e o meu avô, muito temoso, a desabandeceu e foi para o poço mais próximo. Chegando lá, viu uma garota atrás da cerca onde ficava o gado. Todos que passaram por essa experiência, inclusive os irmãos e tios do meu avô, relatam que ela tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, cabelos escuros e um vestido florido e sempre chamava a pessoa pelo nome. Meu avô, sendo muito inocente, pediu para ela sair dali por ser arriscado, pois haviam muitos animais grandes ali e ela se recusava. E ele tentava fazer amizade com aquela garota, mas ela apenas dizia as seguintes frases. Quero ir na sua casa, mas meu pai é bravo, não posso sair daqui. E meu avô falava que conversaria com o pai dela para deixar ela brincar e até levaria minha bisavó para convencê-lo. Meu avô, muito inocente, chegou perto da cerca e estendeu a mão para a garota e ele estranhou porque a menina começou a repetir isso muito rápido e meu avô disse que viu algo que nunca vai esquecer. A face da menina se transformava em outros rostos até que ela foi ficando com uma fisionomia de um bicho e a voz engrossando e ela continuava a dizer a mesma frase, porém, com uma voz diferente e com a face de um bicho que parecia ter focinho e pelos ao redor do rosto e corpo. Meu avô não pensou duas vezes e saiu correndo e acabou nem pegando água e relata que demorou umas 6 horas para chegar em casa porque não conseguia achar o caminho e que se perdeu em uma mata. Ele diz também que neste dia ele pode ter se perdido por causa daquela menina e que ela poderia ser o bicho da mata. Aliás, ele pegava aquele caminho todo dia e nunca havia visto uma mata por lá. Depois de 6 horas sumido, todos já haviam procurado pela cidade. Minha bisavó ficou em pânico. Então, aparece o meu avô chorando e tremendo contando o que havia ocorrido. Na hora que ele contou a história e a desobediência que havia cometido a família inteira sentou na sala e foi conversar com ele dizendo que nunca mais era para ele ir ali sozinho e que o motivo de não deixar os mais novos irem sozinhos até lá era porque havia o espírito daquela menina que aparecia para as crianças e todos da família já haviam visto esse espírito. E minha bisavó conta que aquele espírito está preso naquele lugar desde quando ela tinha 10 anos de idade. Depois daquilo, meu avô nunca mais foi buscar água. Ele preferia fazer o trabalho pesado na lavoura. Bom, este relato não é extenso, mas é o relato de minha família. Eu espero que tenham gostado. Ah, tem outra coisa. Com alguns dos irmãos do meu avô aconteceu quase a mesma coisa. A diferença foi o tempo que ficaram desaparecidos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.